E aí, DJ Evo, PL, você é feiticeiro, DJ feiticeiro, aí DJ drag, PL, tu é DJ feiticeiro, do jeito que hoje eu tô vangado aqui pra mim cabra, uma mesa bem fácil. PEDRO CEDES DE ARACATIM 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 Então gente, hoje eu tô zanjado aqui pra me cabra Com a mesa bem facinho Pedro Cedês, de Aracati Black Cedês Vai te lascar, arrombar Depa, depa, depa Ela pede com força, pede que machuca 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 Com força, pede que machuca Olha que mina gostosa, olha que mina maluca Olha que mina gostosa, olha que mina maluca Ela pede com força, pede que machuca Ela pede com força, pede que machuca Ela pede com força, pede que machuca Com força, pede que machuca Aquela pede com força, que bazuca Dirent Black CDs Bota pra roubar Atola o dedo nessa porra Vai te lascar, arrombar Ela pede com força, pede que machuca Ela pede com força, pede que machuca Ela pede com força, com força, com força Olha que mina gostosa, olha que mina maluca Olha que mina maluca Ela pede com força, pede que machuca Ela pede com força, pede que machuca Ela pede com força, que machuca Black CDs Ela pede com força, pede que machuca Ela pede com força, que machuca Black CDs É o Jeff! E aí Jeff Liberi? Tu é feiticeiro? Põe tu as montagens pra focar Minha caixinha começou a se balançar Tô só de cá, só de boa, posturado e calmo Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, o derrame tá balançando O tema loca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demore mais respeito Por mais que ela demore mais respeito a mina Por represca tua mente que o não é não Resenhar na favela é sempre suave Que nem me dá uma vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabia tá balançando O couro tá comendo, mãe E o ponta quebrando, mãe Vai do chão, mãe Vai do chão, mãe É mais uma do jesdé Vai no chão B, vai no chão G Vai no chão vir Vai no chão vir Vai no chão vir Vai no chão vir É! Mais uma! Do vid semi! Let's see this Let's see this Yeah, essa éara! T Ifere! Get this da 59 Vai feiticeia Olhei tuas montagem Pafacá, minha caixinha Começou se balançar Tu na Hoje Tu na Hoje Tão só de cara Só de boa Posturado e calmo Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, tem rabi Tá balançando, tem maloca de quebrada Então pega a visão Por mais que ela demore, mas respeita a mina Por represca tua mente que o não é não Resenhar na favela é sempre suave Tem bebida, a vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabi tá balançando O couro tá comendo, mãe E o pau tá quebrando, nego Vai no chão ver 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 É mais uma luz Vai no chão ver Vai no chão ver Vai no chão ver Vai no chão ver É mais uma luz Black Cities Black Cities Que passando É o Jeff de PL Para o baile foca nela, morenita faz assim Para o baile foca nela, morenita faz assim Black CDs E aí, Jeff de PL, Black Feiticeiro Eu peguei duas de montagem pra focar Minha caixinha começou a se balançar Que, 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 aí Para o baile foca nela, morenita faz assim Para o baile foca nela, morenita faz assim Para o baile foca nela, morenita faz assim Nem hermosas as mouretas bailando em cima de mim Para o baile foca nela, morenita faz assim Faz a posição, joga, morrenita não Faz a posição, joga, faz a posição, joga, faz a posição, joga, morrenita não Faz a posição, joga, morrenita não Faz assim, 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 faz É o chefe de vermelho. É o que é sentar pra mim, lógico que eu vou, taca nessa nópia dentro do gol. Me enxigou que esse popô, vou te amassar dentro do gol. O que é sentar pra mim, lógico que eu vou, taca nessa nópia dentro do gol. Me enxigou que esse popô, vou te amassar dentro do gol. Pra novinha que me escuda show, olha como o jogo virou. Com a PM e com a Lande em casa, mas ela só quer pião de cor. Invejoso tá se perguntando, por que que a vida é assim? Mas que os pacos cheiam de novinha, nos pode ferrar sozinha Quem entra pra mim, lógico que eu vou Taca nessa nópia dentro do gol Vixe, com esse popô, vou te amassar dentro do gol O que é que você quer entrar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa nópia dentro do gol Vixe, com esse popô, vou te amassar dentro do gol Vixe, com esse popô, vou te amassar dentro do gol Vixe, com esse popô, vou te amassar dentro do gol O que é que você quer entrar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa nópia dentro do gol Vixe, com esse popô, vou te amassar dentro do gol Vixe, com esse popô, vou te amassar dentro do gol Pra novinha que nos fulachou, olha como o jogo virou Pra novinha que nos fulachou, olha como o jogo virou Só ver em mim, com a lãdia em casa, mas ela só quer pião de gol O que é que você quer entrar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa nópia dentro do gol Vixe, com esse popô, vou te amassar dentro do gol Vixe, com esse popô, vou te amassar dentro do gol Tau nossa, dам do gol Tau da had-dum popô, 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 Popô The whole club's lookin' at her She hit the blow and in the 분� Back fix the nose, tu driving out no spécial da had-dum popô, 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 popô Style da had-dum popô, 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 popô The whole club's lookin' at her She hit the blow and in the profund Back fix the nose, tuЕ cops torak Global É o juro de P.L. 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 Eu toquei duas montagens pra tocar Minha caixinha começou a se balançar Eu toco a pau porque eu sou menor Eu não entro no carícia, mano lá no lixinho eu faço amor que é uma delícia Mas pra entrar na treta, uma vinheta preparada São 24 horas, eu te deixo descontrolada Entre quatro paredes, vocês vão enlouquecer É só abrir as pernas, aperte os olhos e deixe arder Você não resiste, meu amor, que cheia a tentação E pra fechar a noite eu vou te catucar no chão É melhor, nem pior, só usa a perna diferente Com bonde turistim, por menor, só chapa quente É melhor, nem pior, só usa a perna diferente Com bonde turistim, por menor, só chapa quente É melhor, nem pior, só usa a perna diferente Com bonde turistim, por menor, só chapa quente É melhor, nem pior, só usa a perna diferente Com bonde turistim, por menor, só chapa quente Let's see this Let's see this E aí, GDF de pé-l, do pé-fio de selo Eu vi duas montagem pra focar, minha caixinha começou a se balançar Tá porque eu sou menor, eu não entro no carícia Mano lá no lixinho, eu faço amor que é uma delícia Mas pra entrar na treta, a vinheta preparada São 24 horas, eu te deixo descontrolada Entre quatro paredes, vocês vão enlouquecer É só abrir as pernas, fechar os olhos e deixar de Você não resiste, meu irmão, triste em aguentação E pra fechar a noite, eu vou te catucar no chão É melhor, nem pior, só usa a perna diferente Com botte do lixinho, por menor, só o chabaquete É melhor, nem pior, só usa a perna diferente Com ponte do lixim, por menor sou chapaquete É melhor, é pior, só usa a perna diferente Com ponte do lixim, por menor sou chapaquete É melhor, é pior, só usa a perna diferente Com ponte do lixim, por menor sou chapaquete Black Cities Black Cities É o chefe de pele E aí, que é o chefe de pele? Dois feiticeiro? Com ponte do as montagens pra focar Minha caixinha começou a se balançar É o chefe de pele Black Cities Pés pegado, com uma redonda faz o movimento Sufato gelado, fogo na bomba, fumaça no vento Vente de lado, com cima, por baixo, jamendo batinho Com amor e com carinho Faz o voque, voque, soltando o picado Nenhum chup, chup, gargadinho, moriado Chaga de leque, eu tenho um rio pra chame Cara de safada, o gargão pimenta Faz o voque, voque, soltando o picado Nenhum chup, chup, gargadinho, moriado Chaga de leque, eu tenho um rio pra chame Cara de safada, o gargão pimenta Black Cities E aí, que é o chefe de pele? Dois feiticeiro? Com ponte do as montagens pra focar Minha caixinha começou a se balançar Sufato gelado, fogo na bomba, fumaça no vento Vente de lado, com cima, por baixo, jamendo batinho Com amor e com carinho Faz o voque, voque, soltando o picado Nenhum chup, chup, gargadinho, moriado Chaga de leque, eu tenho um rio pra chame Cara de safada, o gargão pimenta Faz o voque, voque, soltando o picado Nenhum chup, chup, gargadinho, moriado Chaga de leque, eu tenho um rio pra chame Cara de safada, o gargão pimenta Black Cities E aí, que é o chefe de pele? Dois feiticeiro? Com ponte do as montagens pra focar Minha caixinha começou a se balançar PAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAP Então tô restrada quando eu passo de mama Vou te fazer um convite quero ver se você vai Sobe bonequinha na modinha do papai Sobe bonequinha na modinha do papai Vou te fazer um convite quero ver se você vai Sobe bonequinha na modinha do papai Dope bonequinha na modinha do papai Leque-se-deus E a rede de FIPL, presidente de selo Cantei o tuas montagem pra tocar Minha caixinha começou se balançava Ela tá toda tapequinha do jeitinho que eu gosto Fica todoriçada quando eu passo de m- Ela tá toda tapequinha do jeitinho que eu gosto Fica todoriçada quando eu passo de m- D-E-I-G D-e-L Leque-se-deus Leque-se-deus Fica todoriçada quando eu passo de m- Pois vou te fazer o convite Quero ver se você vai Sobe bonequinha na modinha do papai Sobe bonequinha na modinha do papai Pois vou te fazer o convite Quero ver se você vai Sobe bonequinha na modinha do papai Oh, dope bonequinha na modinha do papai Black CBS Eu quero sentir o teu cheiro Do meu cobertor A saudade que matava Hoje explica o nosso amor Quero uma vida contigo Com a tua pessoa pela casa Vendo o sonho mais bonito Imaginei que tu me amava É só ver o meu amor Você me conquistou Você me conquistou Eu quero sentir o teu cheiro Do meu cobertor A saudade que matava Hoje explica o nosso amor Quero uma vida contigo Com a tua pessoa pela casa Vendo o sonho mais bonito Imaginei que tu me amava É só ver o meu amor Oh, 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 oh Oh, você me conquistou Arrocha aí, bebê! Warhol Mariflaca Medus MR Cortados para Maicon Black City Black City FG na mídia O rei da qualidade Chamando a pressão Black City Black City É a G De velho É na onda do Poc Poc que assina com a capizeira Sarrando, sarrando embaixo, descendo daquele jeito Prepara que explodiu, toma, receba nos peitos É na onda do Poc Poc que assina com a capizeira Sarrando, sarrando embaixo, descendo daquele jeito Prepara que explodiu, toma, receba nos peitos O que se diz? O que se diz? Chama na pressão O que se diz? 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 O que se vê? O que se vê? O que se vê? Aqui no interior o piseiro já começou Varedão tá ligado e a poeira levantou Cerveja tá gelada, eu tô com a mulherada Com a loura e a morena, eu não tô valendo nada Galera tá chegando com caminhão de cerveja Eu já tô preparado, pode chegar sexta-feira Don't you worry, don't you worry, child Bota a pressão! Don't you worry, don't you worry, now Don't you worry, don't you worry, child Aqui no interior o piseiro já começou Varedão tá ligado e a poeira levantou Cerveja tá gelada, eu tô com a mulherada Com a loura e a morena, eu não tô valendo nada Galera tá chegando com caminhão de cerveja Eu já tô preparado, pode chegar sexta-feira Don't you worry, don't you worry, child Cerveja tá ligado e a morena, eu tô com a mulherada Chama na bota! Don't you worry, don't you worry, now Bota! Bota pra tocar no paleta! Don't you worry, don't you worry, child Cerveja tá ligado e a morena, eu tô com a mulherada Arrocha aí, bebê! Don't you worry, don't you worry, now Yeah Bora, prossegue ele, bora de sozinho, vai Gustavo na guitarra, Jost da Percusa E Caminal Balseira pra todo o Brasil É o Cistero Rio Black Cidus Black Cidus Black Cidus Ela disse que ia brotar pro abate Cola aqui em casa mais tarde Nós é cachorro do quilate No pescoço alguns quilate Elas gostam do patrão Hoje é só nós dois, cinco tchar e azaração Cavalga botanca por cima do vaqueiro Cavalga botanca por cima do vaqueiro Cavalga botanca por cima do vaqueiro Ela disse que ia brotar pro abate Cola aqui em casa mais tarde Nós é cachorro do quilate No pescoço alguns quilate Elas gostam do patrão Hoje é só nós dois, cinco tchar e azaração Cavalga botanca por cima do vaqueiro Cavalga minha galega que eu te encho de dinheiro Cavalga botanca por cima do vaqueiro Cavalga minha galega que eu te encho de dinheiro Cavalga botanca por cima do vaqueiro Cavalga botanca por cima do vaqueiro Cavalga minha galega que eu te encho de dinheiro Cavalga mine galega que eu te encho de dinheiro Cavalga meu Se inscreva no canal